É uma das mais belas e características Romarias do Alto Minho e teve o seu início oficial na quarta-feira. A Romaria de São Bartolomeu, em Pontes da Barca, atrai todos os anos milhares de pessoas, com um programa diversificado onde o religioso e o profano se complementam. Aqui uma correção porque não é uma das maiores Romarias do Alto Minho, é talvez uma das maiores Romarias, ou talvez a maior Romaria de Portugal, se tivermos em atenção o seu caráter genuíno. E por isso somos únicos no sentido também de que não podemos ser transportados para outro lado. E é isto que nós temos de bom, as pessoas vêm cá porque somos nós, não é porque somos os outros. E inicia-se hoje durante seis dias, cá teremos, hoje temos folclore, temos o artesanato, as nossas tasquinhas com a comida regional, temos espetáculos de variedades, jogos tradicionais, cortejos de linho, cortejos etnográficos, procissões, temos fogo de artifício, cantares ao desafio, que é um quadro importante nas nossas festas, largos milhares de pessoas vêm cá por causa dos cantares ao desafio para assistir. O recinto onde se concentram as típicas tasquinhas é um dos mais procurados. Aqui os visitantes têm oportunidade de saborear os pratos mais característicos do Alto Minho. Verdade, não só este recinto é o centro das atenções, mas também a Praça da República, onde acontecerão os cantares ao desafio, onde terá lugar também o desfile das rusgas populares e a atuação em palco de cada uma delas. A Praça Terra das Terras da Nóbrega é também um recinto apetecível, pelos divertimentos que lá estão, os carrinhos de choque, e também por um certo número de atividades que lá teremos, como hoje, por exemplo, o Festival Terras da Nóbrega e depois no último dia, no 24, também o outro festival. A numaria de São Bartolomeu decorreu de 19 a 24 de agosto e para além das rusgas e concertinas que se concentraram em toda a vila, contou também com a atuação do grupo Amor Eletro na sexta-feira e do grupo Imperio Show no domingo.